A novidade veio dar a praia Na qualidade rara de sereia Metade busto de uma deusa maia Metade um grande rabo de baleia A novidade era o máximo Do paradoxo estendido na areia Alguns a desejar seus beijos de deusa Alguns a desejar seu rabo pra ceia Oh mundo tão desigual Tudo é tão desigual De um lado esse carnaval De outro a fome total Oh, 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 oh E a novidade que seria um sonho O milagre risonho da sereia Virava um pesadelo tão medonho Ali naquela praia, ali na areia A novidade era a guerra Entre o feliz poeta e o esfomeado Estraçalhando uma sereia bonita Despedaçando o sonho pra cada lado Oh mundo tão desigual Tudo é tão desigual Oh, 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 oh De um lado esse carnaval De outro a fome total Oh, 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 oh A novidade era o máximo Do paradoxo estendido na areia Alguns a desejar seus beijos de deusa Alguns a desejar seu rabo pra ceia A novidade era a guerra Entre o feliz poeta e o esfomeado Estraçalhando uma sereia bonita Despedaçando o sonho pra cada lado Oh mundo tão desigual Tudo é tão desigual Oh, 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 oh De um lado esse carnaval De outro a fome total Oh, 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 oh Oh mundo tão desigual Tudo é tão desigual Oh, 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 oh De um lado esse carnaval De outro a fome total Oh, 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 oh Oh, 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 oh Legenda Adriana Zanotto